O time do Aston Villa vem em uma sequência de 7 derrotas consecutivas na Premier League. O time veio jogando mal e não conseguiu ganhar mais. A sorte do time que nos últimos 2 jogos conseguiu vitória contra Leeds e Burnley. Assim ganhou um gás na tabela chegando a 13ª colocação. Mesmo assim o time está próximo da zona de rebaixamento e está oficialmente brigando para não cair para a Série B. O time tinha o objetivo claro de se classificar para a próxima Champions League. Para isso o time investiu muito no começo da temporada em reforços. Porém o retorno dos jogadores não foi o esperado. O time do Aston Villa se encontra mal na tabela e tem uma sequência difícil na Premier League. Contra Leicester, Brentford pela Copa, City pela Premier League, United e Arsenal. A fase não é boa e o calendário não ajudou nem um pouquinho. Galera estou aqui no meu trabalho mas estou passando para agradecer a vocês cara. Chegamos a marca de 400 inscritos. Estou muito feliz e quero agradecer a cada um de vocês por estarem se inscrevendo e dando essa moral aqui no canal, beleza? Estamos 400 inscritos mas a meta é mais, 500. Então se você é novo aqui e não é inscrito também se inscreve e vamos em busca dessa nova meta, beleza? O episódio de hoje cara é um episódio tenso para o time do Aston Villa. É um dos episódios mais difíceis dessa temporada e a situação não é fácil. Brigando contra tudo, contra todos na Premier League e o risco de rebaixamento está aí. Nosso objetivo principal era classificar para a Champions, já foi descartado. O foco agora em permanecer na Série A. Jogos difíceis, episódio top hoje, beleza? Ficou um pouco novo porque temos muitos jogos bons, mas assistam até o final porque vai valer a pena, beleza? Se inscrevam no canal aqui e se inscrevam no canal que está na descrição. O carro do ovo está passando então já vou encerrar por aqui, beleza? Deixa o like e comenta muito, mano. Comenta muito aí! Bom, rapaziada, vamos aqui para o vídeo de hoje. Dar início. É, o último jogo aqui contra o South Rapids, eu tinha jogado ele em live, mas acabou não salvando. Então eu vou poupar alguns titulares, mano, e vou simular aqui, né? Vou colocar só o Ape A aqui no lugar do Deleufeu. O Ocampos no lugar do Blazing. O Paquetá no lugar do Fekie. E o Sanderson no lugar do Burns. E na zaga eu vou poupar o Fux também, né? Colocar o Konz aqui na zaga, beleza? Só vamos fazer isso aqui e simular. Vamos ver qual vai ser o resultado. Simulação rápida. E empatamos em 1x1, mano. Fizemos gol, 6 minutos de jogo. Levamos no finalzinho, empatamos em 1x1. O time reserva empatou aqui. Então, tranquilo. Então, temos novidades. Relatório da base. Há muito tempo eu não olho a base. O goleirão foi pra 62. O nosso meia-direita aqui, ó. A gente pode usar esse meia-direita conforme o tempo passar. Foi pra 56. E esse ponto é pra 57, cara. Jogadores da base aqui, tranquilos. Vou deixar só esses três. Ah, o Musiala voltou pro Chelsea, mano. A gente não usou ele. O Chelsea pediu de volta. O empréstimo terminando do Musiala. E vamos aí. Mercado de transferência tá aberto. Vamos tentar se posicionar aqui atrás de um zagueiro. Vamos ver o quanto de dinheiro a gente tem. Só 3 milhões não dá pra quase nada, né, mano. E vamos ver a tabela aqui. A gente continua com a pior defesa aqui do campeonato, mano. É uma coisa que eu não me orgulho muito, né, mano. Estamos décimo terceiro ali. Longe do rebaixamento. E longe da classificação para a Champions, mano. Longe. Leicester é o sétimo. Nosso adversário de agora. Vamos aqui pro jogo contra o time do Leicester. Jogo difícil vai ser, mano. O Windy tá cansado ali no centroavante. Eu vou manter essa formação que deu certo no final da última live. Só vou tirar o Traoré aqui que não me agradou muito. Colocar o Sanderson, mano. Eu vou deixar o Sanderson ali na ponta. Sanderson vai ficar ali na ponta. Traoré vem pro banco. Eu vou subir o Fernandes, cara. O Douglas tá um pouco cansado, mas eu vou manter ele no time. Porque ele vem jogando muito, cara. Não tem como jogar sem ele, sem o Windy. Esse vai ser o time pro jogo contra o time do Leicester. Vamos ver aqui se o uniforme não vai confundir. Não, leve e fina. Não vai confundir, não. Vamos lá pro jogo. Vamos lá começar o jogo. Antes de começar, sempre lembrando você pra deixar o like, se inscrever no canal. E, cara, deixar um comentário. O comentário deixa eu muito feliz e sempre ajuda. Jogar na neve contra o time do Leicester. Esse jogo difícil em casa, mano. Vamos lá. Vamos lá, mano. O time tá vendo um embalo bom. Quatro jogos sem perder. Opa, bom passo. A linha da descuidão é um bom passo. Na neve é difícil de enxergar, hein, cara. Bola. Ixi, esqueci de trocar a bola. Bora. O Barnes, difícil de enxergar ali. Bom passo. Fekir. Bem sobre o Aston Villa. Eles vêm de um empate, Caio. Ficou tudo igual. Com o confronto contra o Salterton. Blazing. Então, Vilani foi um aluno fora de casa. Achou o Fekir. Fekir. Pode bater o Fekir pra fora. O Fekir mandou uma pancada, rapaziada. Quase eu gritei gol. Começamos ali no primeiro ataque. Tocamos muito bem a bola. Faltou o gol. Faltou o gol. Cagada. Olha o Leicester aí no ataque. Opa, juiz. Isso aí foi falta, juiz. Não tô enxergando nada. Tiro. Olha a defesa, mano. Voltou para o time do Leicester. Boa recuperada ali. Isso continua no ataque, mano. Agora complicou que o time abriu e a Neve ficou na frente. Não tô vendo a bola. Não tô enxergando a bola. Vamos ver agora se a gente fica com a bola, mano. Vamos ver. Tirou ali. Prescantei o zagueirão. Sem brincadeirinha, cara. Tá ruim de enxergar aqui na Neve. Muito ruim. Prescantei a bola na área. Blazing recuperou. Puxou contra-ataque, Blazing. Vamos na velocidade, moleque. Na frente. Achou o Deulofeu. É veloz também. Deulofeu. Tá sozinho, mano. Tá sozinho. Caraca, não tô enxergando a bola, cara. Não tô enxergando a bola. Wind. Fique aqui. Fique aqui. Segura, Fique. Ficou sem opção, mano. Ficamos sem opção. Ficamos sem opção. Deulofeu. Deulofeu. Achou o Wind. Tentou virar o Wind. Achou o Sanderson. Bateu travado, mano. Ainda bem que eles voltaram, mano. O time do Aston Villa é melhor nesse jogo aqui, mas não tá matando o jogo. Eles vêm aqui, uma dificuldade tremenda pra marcar. Ainda mais com o Neve. No instinto a gente tá atirando aqui, cara. Mais uma recuperada aqui, Blazing com ela. Cuidado, Blazing. Cuidado, Blazing. Achou. Wind. Achou. Fique. Tentou na frente, não conseguiu. E pra acabar o primeiro tempo antes deles atacarem, mano. Não tem nem que ter a Cresc. Opa, a bola é nossa, Juiz. Dá um acréscimo aí, seu juiz. Dá um acréscimozinho aí, seu juiz. Minuto. Ai, acabou saindo. Vai acabar o primeiro tempo. Zero a zero. Chances para os dois lados, mano. Poderia ter ganhado esse primeiro tempo. Vamos para o segundo tempo. Fiz uma alteração no time. Tirei o Sennos. Coloquei o Ocampos. É a tensão nessa saída de bola aqui. Onde eu sempre levo o gol, mano. Tem que ter a tensão aqui. A tensão. É, atrapalhando muito, cara. Meu calção ali é branco. Também atrapalha. Dovinha saiu o bote errado. Tem que ter a tensão aqui. Boa recuperada. Olha o Fux aí com ela. Burns com ela. Contra-ataque do Aston Villa. Time parou. Ninguém veio jogar. Olha o Aston Villa. Olha o Feky na cara do gol. Feky. Gol. Feky é o nome dele. No contra-ataque do Aston Villa. Ele mata o lance com um golaço. Na cara do gol. Ele não perdoa. Feky é o nome dele. A contratação que deu certo nessa temporada. Na Bíferki. Sexto gol dele na Premier League. Aston Villa na frente com o time do Leicester. Leicester. Que placar excelente, mano. Continua mantendo a tensão na defesa. Pra parar de sofrer, mano. Vamos lá. Esperou. Caiu no pé do Feky. É agora, Feky. Calma, Feky. Calma, Feky. Achou o Indy. Na cara do gol. Ficou sozinho. Ninguém passou. Achou. Feky. O Indy tocou mal. Se esse passe sai certo, mataríamos o jogo. Agora é o contra-ataque do Leicester. Olha o Leicester. O Leicester já pipocou bonito. Epa, a Zaga está jogando errado. Saímos jogando errado. Demos a bola para o Leicester. Demos a bola para o Leicester. Recuperamos de novo. Parece que o Aston Villa está jogando. Recuperou-se no futebol, hein. O Campos. Na frente. Burns com ela. Dentro da área ele é perigoso finalizando. Olha o Burns pra fora. Aí, o Burns com ela. Achou o Weed. Faz o Weed. Pegou o goleiro. Grande oportunidade desperdiçada pelo Windy. Já está cansado. Vai sair, mano. Era para matar o jogo. Era para matar o jogo. Deu lojão na bola. Mas tem o Feky também. Ele que vem para a cobrança. Joga a bola na área. Quem sobe é o Campos. O goleirão segurou. O goleiro. Aston Villa contra o Brentford. Bola na frente. Ninguém deu o bote certo. Ninguém deu o bote certo. Deu o carrinho errado. Nossa. A neve ali está muito difícil de enxergar. Não estou vendo a bola. Eles saíram aqui. Está na área. Você que está na área. Atrás. Pode bater. Bateu para fora. O goleiro que agarrou. O goleirão fez grande defesa. Bola na área. Vamos lá. Blaise. Quem sobe. Tirou dali a defesa. Vamos lá. A torcida aplaude. De 1 a 0 com o outro Leste. E ter goleada. Dois minutos de acréscimo. Dá para suportar. Acho que agora a gente pode chegar ao ataque. Acho que agora a gente pode chegar ao ataque. FUNK tocou errado. Mas recuperou o Ea. Pequim tentou passar o juizão. Afita o jogo. Desafita o final do jogo. Fim de papo. Vitória do Aston Villa. E vitória boa para colocar o time de volta para cima da tabela. 1 a 0. Jogo difícil. Esse foi um jogo difícil. 1 a 0 na raça. Bom rapaziada. Já ganhamos do Leicester. Agora temos um jogo de copo aqui contra o Bradford. Vai ser um jogo difícil. Depois vamos enfrentar o Manchester City. Manchester United. E Arsenal. Realmente a tabela aqui da liga não está ao nosso favor. Vamos ter 3 jogos difíceis ali pela frente cara. Bom rapaziada. Eu coloquei um time alternativo aqui. E eu resolvi não jogar a partida né. Vou colocar o goleirão aqui. Eu vou simular ela na interativa. Se tiver algum lance importante. Ou difícil né. Caso a gente estiver perdendo a gente entrar na partida. Vamos aí. Para a simulação interativa. Isso aqui demora. Começa o jogo. Vamos aí torcer para o Aston Villa vencer. A gente precisar não entrar no jogo né. Vou avançar aí para vocês. Lanças importantes eu volto. Só um. Ótima enfiada de bola. Tá lá. Paquetá abriu o placar para o time do Aston Villa mano. Que isso. Saímos na frente com o time do Bradford. Torci para o time fazer mais um. Que aí eu simulo de vez mano. Arrisca a bola enfiar. Fim de jogo. Aston Villa vence. O Bradford por 1 a 0 mano. Avançamos na Copa. Sem ter que jogar. Ainda bem. Então já vamos adiantar aqui. Agora vamos jogar contra o Manchester City. É rapaziada. Outro jogo contra o time do Manchester City. Não vai ser nada fácil mano. Nada fácil. Vamos ver as mensagens que temos aqui. Zomatra interesse. Opa os caras querem o Benfica comprar o Traoré. É uma boa hein mano. Não estou usando muito o Traoré mesmo. Vamos lá mano. 25 milhões. Não vou nem aí negociar muito. Deixa eu ver. Não vou nem negociar muito. Vou aceitar aqui a oferta do Benfica mano. Se eles quiserem levar o Traoré acertar. São 25 milhões. Que dá para a gente investir em algum jogador né mano. Vai ser um bom investimento aqui. Vamos aqui avançar o tempo agora. E ver o que acontece de novidade. Jogo contra o time do Manchester City. Espero que a gente consiga evitar uma Kastastrof. Kastastrof né. Espero né mano. Vamos aí. Ver se tem alguma novidade aqui também. Chegou alguma proposta. Já estamos ali. Seis mensagens. Dias até interesse. Oferta para o Rodrigues. Não. Vamos ver as mensagens. Faça isso por mim. Tenho orgulho de você. Cara. Vou colocar esse censo aqui para vender cara. Eu vou colocar o censo para vender. Porque eu sei que eu não vou usar ele muito. O dinheiro que entrar dele. Dá para a gente comprar alguém mano. Eu acho. Dá para a gente investir bastante em alguém mano. Vamos ver quanto ele está custando. Telo camisa nova. Que isso. Que isso. Como eu deixei uma coisa dessa. Como que eu deixei uma coisa dessa. Vamos lá. Cadê o censo? Lista de transferências. Agora o nosso camisa nova mano. Vai ser o... Cadê ele? O Indy mano. Pega a nova aí. Toda a sua moleque. Camisa nova. O Indy mano. Vamos lá. Aqui. Nova. O Indy é a sua. Nosso centroavante. Está fazendo gol. Pegou a nova mano. É assim. Vamos lançar aqui o tempo. Para ver se vai chegar alguma coisa. Todo mundo treinando. Jogo contra o City. Eu acho que o City é o líder desse campeonato mano. Eu tenho quase certeza. Tenho quase certeza. Cara. Temos uma sequência difícil. Então é bom a gente ganhar mano. Aham. Opa. Olha só. Os caras estão oferecendo esse medo. Opa. Boa oferta de negócio hein mano. Eles querem contratar o Jetson Fernandes aqui né. Cara. Eu não sei mano. Era bom ter vocês em live para me ajudar. O Nelson Semedo custa. Tem over a 85 mano. Cara. Eu vou jogar esse jogo contra o City. E vou pensar mano. É decisão difícil para se tomar aqui agora. Não é fácil. Eles querem o Jetson Fernandes. Estão dando Nelson Semedo mais 3 milhões. Não vai ser decisão fácil mano. Não vai ser. Vamos primeiro para o jogo com o time do City né mano. O principal é isso. Vamos aqui. Vamos aqui. Burns. Traoré vem para o banco. O Campos vem para o jogo. Traoré vai dar uma segurada né. Porque está em negociação. Vai para o banco. Jetson Fernandes vem. Vamos manter esse mesmo time. O time que vem jogando é titular. Cara. Tem que ter atenção com o time do City. A gente não pode vacilar. Tentar jogar de igual para igual mano. Com o time do City. E tentar evitar outra goleada. Vamos nessa. Jogo no 8-Ride Stadium. Manchester City vs Aston Villa mano. Estamos aqui. É complicado aqui o time de Aston Villa. Que vem na sequência boa. Já pensou ganhar do City mano. Já pensou ganhar do Manchester City? É histórico mano. Vamos lá. Atenção aqui nesse início de jogo. Uma vitória. Ia colocar a gente no topo da tabela mano. No topo. Topo não né. É uma boa colocação né. Tática das equipes ajudar. Eu tenho certeza que a gente vai poder comentar muitos lances de ataque. Chances, defesas e muitos gols. Olha o City aí já no ataque no comecinho do jogo. Boa recuperada. Olha o Blazer aí. Contra-ataque do Aston Villa com o Blazer. Ele é baixinho mas é rápido. Nossa perdeu. Achou o Deolofeu. Boa. Boa. Tá impedindo. Ai ai ai. Estamos na frente do Aston ali ó. Interessante ali mano. Estamos na frente do Aston. Boa. Subiu ali. Fê aqui com ela. Fê da Lô. Achou Deolofeu. Deolofeu. Achou Fê aqui. Que tá na área. Fê aqui. Voltou. Bate Fê aqui. Travado. Deolofeu. Achou. Agora é o Deolofeu. Achou o Widi. Gol. O Widi é o nome dele. Na raça o gol saiu. Ele quase perdeu. Bateu no cantinho. A bola entrou chorando. Colocando o Aston Villa na frente do Manchester City. Lindo gol. Olha o Fê aqui dando pulinho. Ela bateu na bochecha da rede. Entrou pro gol. A delírio do Pep Guardiola. O Indy. Nono gol dele nessa Premier League. Se tornando o artilheiro do Aston Villa na Premier League. Se tornando o artilheiro. Já pensou ganhar do Manchester City rapaziada. Já pensou. Já pensou rapaziada. Eu não duvido. Eu não duvido. Eita. Bernardo Silva. Nossa. O Sinhen. Nossa. Olha o time do City. Eles levam um gol. Eles vêm a mil pro ataque. Vamos lá, Fux. Só bola, Juiz. Só bola, Juiz. Amarelinho ali pro Bruno Fux. Deu o carrinho fora da área. Rapaz, daqui é perigo, hein. Daqui é perigo. Sabe? Cruzamento. Olha a sorte. Mundo e Olofeu. Puxa contra-ataque. Vamos jogar hoje na base do contra-ataque. Deu o Olofeu com ela. Achou, Burns. Vamos, Burns. Burns. Levou. Ele não tocou, não. Levou, mano. Levou e bateu em cima da defesa. Da linha da defesa. Burns com ela. Deu o Olofeu. Na velocidade, Deu o Olofeu. Deu o Olofeu com ela. Deu o Olofeu. Não tocou pra ninguém. Segurou. Voltou limpo. O burrito. Deu o Olofeu. Bateu pra fora. Jogando muito, Deu o Olofeu. Bateu. Passou por cima do travessão. Se vai no gol, era gol. Olha o City. Com Osimain. Na frente. Ninguém chegou. Bernardo Silva. Cortou, voltou. Bateu. Tá lá. E o City diminui no contra-ataque, mano. Falha aqui do lado esquerdo. E da área o City é fatal. Bernardo Silva driblou. A marcação falhou. E o City empata a partida aqui. Victor Osimain. Décimo quarto gol dele na Premier League. Bateu pra marcar um belo gol. Complicou, hein? Complicou. A gente tava vendo a partida, só não pode perder o ritmo. Vai acabar o primeiro tempo. O árbitro vai dar mais um minuto. Pequi com ela. Insiste o Pequi. Na frente. Olha o... Olha o... Hum, impedimento marcado. Eu já ia chutar. Eu já ia chutar, mano. Vai acabar o primeiro tempo. Um a um. Bom jogo aqui até o momento. Isso, acaba o jogo. Ih, de primeiro tempo. Um a um. Parou o Campos. O Campos com ela. Levou sozinho. O Campos. Achou o Fequi. Conseguiu cortar. Achou o Deleufeu. Bate o Deleufeu. Em cima do Ederson. Demorou o Fequi. O Deleufeu pra chutar, hein? Olha só que passe. Impedimento marcado. A sorte que teve impedimento. A nossa sorte. O jogo com o City tá ótimo, mano. Tá um jogo bom de se jogar até o momento. Osmaios vai saindo. Entrando no jogador ali que eu não conheço. Burns com ela. Achou o Fequi. Fequi perdeu. Inacreditável. O gol que o Deleufeu que perdeu. Na cara do Ederson. Ele desperdiçou o gol da vitória. Escanteu. Deleufeu na bola. Jogou. Pegou o Ederson. Ederson vai salvando o City, cara. Achou o Fequi. Achou o Fequi. Achou o Wind. Ah, o Indy brincou. Achou o Campos. O Campos. O Indy. Burns. Bateu em cima do goleirão. Voltou. Olha o Fequi. Em cima do goleiro. O Campos com ela. Sozinho. Clareou. Teitou. Perdeu. Voltou. Achou o Blaise. Achou o Douglas. Dolinhas bateu em cima. O City vai se safando. Pressão inacreditável do Aston Villa e o gol não sai. Inacreditável a sorte do Manchester City. Inacreditável. Dolinhas deu o bote errado. Olha o time do City. Chegou. Com perigo, hein. Esse lance é perigoso. Tirou. Voltou. Boa recuperada da vaga. É o contra-ataque nos minutos finais, hein. Deu o Lofel. É ou não? É o Burns. É o Burns. Tentou o par. Eu toquei sem querer. Saiu muito mal o passe. Présimo Blaise, hein. Douglas Luiz. Opa, Douglas Luiz errou o passe. É torcer pra acabar o jogo. O juizão apita, seu juiz. Ufa. Fim de jogo contra o Manchester City. Um empate que poderia ser a vitória do Aston Villa facilmente. Dominamos o jogo, mas não conseguimos a vitória. Bom, rapaziada. Novidades aqui no time do Aston Villa, né. Não sei se vão ser boas para vocês. Recebemos uma proposta pelo goleirão de 37 milhões. Recusamos. Jadson Fernandes, recusei. Recebemos uma proposta pelo Conza, mano. Não tem como eu aceitar. A gente já tá precisando de zagueiro novo. Se eu aceitar, acaba com o time, né, mano. Eu não aceitei a proposta pelo Jadson Fernandes, mas eu deixei ele na lista de transferências, cara. Se chegar alguma proposta em dinheiro, a gente vende. Por conta de eu não estar usando muito ele, né, mano. E com esse dinheiro a gente pode reforçar melhor o time. E contratar o meu campo melhor. Ou um zagueiro, né, mano. Eu acho que era melhor a gente comprar um zagueiro. A gente tem um jogo agora contra o time do United, cara. Vai ser jogo difícil. Conseguimos aquele empate contra o time do City, mano. Era para a gente ter ganhado. Eu tô amagurando aquele empate, mano. Seria um ótimo resultado para a gente, né, cara. A gente tá ali em 13º com 28 pontos. E o quinto tá com 43, cara. São quase 20 pontos de diferença, mano. A vaga na Champions League tá praticamente descartada. O bom é que a gente tá a 13º do rebaixamento, então. Situação tranquila aqui contra o rebaixamento também, né. Vamos aqui pro jogo contra o time do United. Será que vamos conseguir fazer mais um bom jogo, né, mano. Em casa. Vamos mudar aqui esse uniforme para não confundir. Vamos daí com o uniforme clássico. Qualquer coisa que o jogo colocar aqui vai confundir. O United vai com esse branco. Eu vou com o meu preto. Jogo em casa. Tempo fechado. Vamos aqui fazer essa formação, mano. Gostei do Ocampus na ponta direita na última partida. Eu gostei dele, cara. Então ele vai pro jogo aqui também. Por enquanto acho que vai ser esse aqui o time, mano. Traoré vem pro banco novamente. A P.A. continua no banco. Conza, Sanderson, Paquetá. Foi aqui. Por enquanto esse é o time titular e tá dando conta do recado. Então não tem o que mudar. Vamos pro jogo contra o time do Manchester. Jogo na casa do Aston Villa. Jogo difícil contra o time do United. Calendário judio da gente, hein, mano. O calendário pegou pesado com o time do Aston Villa. City, Leicester City, Arsenal e United, cara. Calendário judio do time do Aston Villa, hein. Começamos essa sequência por enquanto bem. Tentar manter com o time do United. Já começamos em cima. Banes com ela. Na ponta. Achou. Feki. Feki. Feki com ela. Continua aqui no meio. Achou o Wind. Escanteio. Começamos no ataque, pressionando. O Deleufeu não é jogador que cobra, não. Esse jogador aqui é o Feki. Bola na área. O Wind. Gol. O Wind é o nome dele. Na cobrança perfeita do Feki. O Wind subiu para abrir o placar. Que cabeceio lindo. Que cabeceio lindo do Wind. Sem chance para o Deleufeu. O Aston Villa sai na frente aos 7 minutos de jogo. Começamos bem. Agora é manter esse ritmo. E tentar emplacar aqui contra o United, mano. Tentar fechar a casinha e matar o jogo, mano. Opa. Olha o United. Olha o United. Aker deu dois botes errados. Aker no terceiro ele conseguiu. Boa. O Campos. Douglas. Achou lá embaixo. Fux. Achou Deleufeu. Deleufeu. Achou Feki. Achou o Wind na cara do Gol. Gol. A dupla tá um. Feki Wind. Ele amplia o placar contra o United. Contra o ataque lindo do Aston Villa. Sem chance para o Deleufeu. 2x0 em cima do Manchester United. De blaze o treinador de jogo se alegra. A volta por cima do Aston Villa impressionante. Jonas Wind tá com o faro de gol ativado. 2x0 contra o time do Manchester United. 2x0. O time do Aston recuperou Douglas. Achou o Wind na frente para a Barnes com ela. Na categoria Barnes. Achou. Deleufeu. Entrou na área. Tentou o passo. Perdeu. Voltou no Wind. Cercado. Tentou o chute. Perdeu. A gente faz. A gente matava o jogo. Opa. Deu o bote errado. Abri a defesa. Olha o time do Manchester. Manchester United. Eles estão no jogo ainda. Não tem nada a ganho. Screen A. Screen A com a bola. Tentou o passe. O time do Aston Villa fechado certinho, cara. Fred. Fred com ela. Fred Douglas Luiz. Jogador de seleção brasileira. Westford. Coloca o jogo novamente em aberto. Westford diminui para o United. O time do Aston Villa inspirou muito. O passe saiu. Ele... Nossa. A Kerr foi horrível. Horrível o Akerr, mano. Horrível. Décimo gol do Westford na Premier League, cara. Décimo. Vai descendo com a bola. Deu o Lofel. O Banes não passou, cara. Dali pode até cruzar. O Banes não passou. Olha o passe. Errei o passe. Errei o passe. Acaba seu juiz. Acaba. Waltz. Acaba, juizão. Bruno Fernandes. Acaba, juizão. Sabe que nesse tempo de início de segundo tempo eu levo gol, cara. Bruno Fernandes. E parece que vai acontecer isso. Parece que vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Mas o funk segura a defesa. Carrinho que tirou a bola de praticamente dois jogadores, cara. Olha o Banes aí. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Olha o Indy. Chegou a hora de servir o Indy. Pequi. Segurou. Douglas. Achou o Banes. Bateu ou não viu o Deulofeu? Era uma boa oportunidade. Ó, bom passe, hein? Jovinhas. Fez a falta ali. Linda. A falta é boa do Douglas Luiz. Tem que correr pra não levar o gol de falta. Vamos, Bruno Fux. Aí mesmo. A jogada estava ensaiada. Bateu, Ake. Amarelado ali com o Douglas Luiz. Eita, que passe. Aqui que mora o perigo. Eles vêm nesse lance aqui. É sempre perigo. Aqui eu me perco. Aqui eu me perco. Zagueirão na companhia. Linda. Defesa do goleiro. Martini salvou a Solvilla. Bé, Chavante perdeu um gol lindo. Olha só. Vilani, defesa de goleiro. Linda a defesa do goleiro. Atenção nessa bola aqui. Escanteio é sempre perigoso. Bruno Fernandes na bola. Tirou dali a defesa. Vamos, Aston. Vamos, Aston. Bruno Fernandes. Bateu. Tira a defesa. Contra-ataque, hein? O índio com ela. Levou pra ponta direita. Achou Fekir. Achou Bane. Contra-ataque saiu. Bane com ela. Fekir. Errou o passe. Ah, Fekir. Era o passe importante. Ele perdeu. Bane. Bane. Cuidado. Quase ficou erro o passe. Bane. O United não dá espaço pro time jogar mais. O United não dá espaço. A torcida do United é de uma loucura. Eles não dão espaço e eu continuo com a bola. Deu o Lofeu com ela. Oito minutos. Acaba-se. Eu não vou nem me arriscar mais, rapaziada. Eu não vou nem me arriscar mais. Acaba. Vamos lá. Quantos minutos já crescem? Dois. É muito tempo. Seu juiz, tá de brincadeira. Deu o Lofeu. Epa, errei o passe. Errei o passe. Ele brincou. Como o Aker é? Boa, Aker. Bola pro mato, Aker. Fim de jogo! O Aston Villa consegue vencer o Manchester United. 2x1. E que jogo. Que jogo. Sem comentários. O Wind matou o jogo. Sensacional. O Wind e Perky, meu Deus. Sem contar o desempenho do Fox também. Cara, impressionante, impressionante E tá aí Até que enfim Chegou uma proposta pelo Morgan Senson, né mano O Não ia por ele pedir no 42, cara Eu não vou nem fazer em chama Eu vou aceitar esses 42 milhões E se esses 40 milhões caírem na conta A gente vai conseguir Trazer alguém ali pra melhorar o time Eu não sei em qual setor, né mano Jogar contra o Arsenal, cara, o Arsenal tá mal na tabela Com a vitória contra o United Chegamos à décima colocação, mano Já estamos um tempo invicto aqui, cara Então Tá dando certo aqui Aston Villa tá em décimo ali Com 31 pontos E nossa, a gente tá muito longe da face da Champions, hein Manchester United 45, cara Realmente seria difícil brigar por essa vaga Porque A disputa do título tá indo até o sexto, cara Se a gente não tivesse perdido aquelas sete partidas seguidas A gente estaria na briga também, né Mas vamos aí 31 pontos Se a gente vencer, chegamos a 34 Passamos o furro ali, né mano Tchau, zona de baixamento Já estamos com o dobro de pontos dali, cara Nossa campanha vai ser de meio de tabela Eu acho, né A não ser que a gente engate uma bela sequência do jeito que tá indo Vamos aqui com o time titular O próximo jogo é a Copa A gente poupou pro time, né mano O campo tá indo bem ali Então vamos dar mais oportunidades pra ele Jetson Fernandes continuando o banco Blaze empaquetar Esse aqui vai ser o time, rapaziada Por mais que o time esteja um pouco cansado Esse vai ser o time sem muitas alterações Mano, vamos ali pro jogo Último jogo do vídeo contra o Arsenal Então Cara, aquela vitória contra o United Merece o seu like, mano Seu like, sua inscrição e seu comentário Então Esse é o momento de você se inscrever no canal Beleza E cara Realmente o time do Arsenal tem um time apelão Mas Cara Tô numa mal colocação na tabela, hein Impressionante Vamos nessa Falamos ao vivo de Londres Aqui no Emirates Stadium Eu sou o Gustavo Villani Tô aqui pra narrar tudo pra você Com os comentários do bom amigo Com o comentarista Caio Ribeiro Tá aí, mano O jogo hoje promete ser um bom jogo Debaixo de chuva Arsenal e Aston Villa Jogo difícil, mano Aston Arsenal que tá mal na Premier League Mas a gente tem um time forte Então a gente não pode dar bobeira, mano Vamos tentar ganhar mais uma vez deles, né Olha o Traoré aqui já Pra fazer fumaça aqui, mano Vamos ver qual vai ser o comportamento dos times em campo Olha o Tonale Isso aqui é perigoso, hein Atenção nesse início de jogo Atenção nesse início de jogo Atenção nesse início de jogo Uia, o goleiro foi lá buscar Quando a fase é boa Até o goleiro joga bem, mano Bola na área Traoré Escanteio Voltou Ninguém cabeceou Juizão ia dar a falta Mandou seguir Olha o Arsenal O Zama Dembélé é o nome da fera, mano Bola pro fundo do gol Dembélé não perdeu Daga dormiu E Dembélé Abriu o placar, mano Aos 9 minutos, cara Não tem que correr atrás do placar, hein Sempre difícil jogar atrás do placar, mano Do Leicester City Bane Achou o Wind Olha o nosso atacante aí Golaço Gol Comemora muito o time do Aston Villa Porque foi um golaço Bane jogou um bolão Wind cortou Levou, mandou colocado Na bochecha do gol Sem chance pro goleirão, mano Sem chance Wind colocando o Arsenal Situação difícil Empatamos o jogo Voltamos aí Décimo segundo gol dele Acho que é o quarto ou quinto jogo em seguida Que o Wind vem marcando, mano Impressionante a sequência aqui do Wind Boa Boa Ai, 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 ai Opa, tem uma trombada ali Olha só Nossa, o Arsenal trabalhou bem a bola, mano Olha Jogada de linha de fundo Com uma linda bola cruzada pra trás Tô fácil pro Isaac mais jogou E que falha de posicionamento da defesa, Vilani O goleiro não tinha que fazer dois a dois Nada que se desespere, mas Falha no geral, né, mano O Campos parou Sobre Wind Wind Voltou, não Ah, eu saí com um aqué Mais um minuto de jogo No finalzinho, não Isso Ufa, ufa Dois a uma O jogo tá em aberto O jogo tá bom contra o Arsenal, mano Muito bom De bola nas costas do centro Sem que entrou mal no jogo Muito mal Eita, que que é Que é o perigo Ai, ai, ai O Arsenal matou o jogo, mano O Sanderson entrou muito mal nesse jogo, cara Muito mal Impressionante Como o Sanderson jogou mal essa partida Impressionante O lado direito ali também não funcionou, mano O Barnes dormiu também Colocar o Fernandes aqui no jogo, mano Isso aqui não é posição dele Só pra dar mais ritmo pra ele Que passo É Wind Boa Diminuímos o placar aqui Wind, mano Lamentar ele na artilharia ali É que não tem mais tempo Senão a gente é em busca desse empate Eles vão segurar aqui o jogo Agora é certeza, mano Vamos Sanderson Sanderson Fekir Fekir Errou o último passe, mano Acaba o jogo por aqui Bom, rapaziada Então Eu vou encerrando o vídeo de hoje Por aqui, cara Tivemos muitos jogos Ficou um pouco longo o vídeo Próximo episódio Vamos ter jogos de Jogo da Copa, né, mano E eu vou tentar fazer Algum investimento no time, mano Vamos ver aqui como ficou a tabela Da Premier League, né Com o fim da Continuamos em décimo Naquele três pontos Não perdemos nada Mas também Não se distanciamos Porque o quinto e o quarto Continuaram com 45 pontos, mano É muito ponto pra gente tirar Pra tentar conseguir Chegar lá, mano Mas não vamos desistir, mano O Arsenal ali encostou na gente Ficou a um pontinho atrás da gente Premier League é assim, cara É disputado Temos joguinho da Copa Que teoricamente é um jogo fácil Então Vamos com o time reserva, beleza? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva Deixa o like E comentem, mano Beleza? Será que o Aston Villa Vai conseguir pegar Essa vaga na Champions? Será? Só saberemos Ao final da temporada Eu sou o Jogo E eu vou indo nessa